Olha, nós estamos aqui em frente a Caema, em Pindaré-Mirim, para falar de um assunto que já virou aí, que está na boca do povo. A falta de abastecimento d'água no município. Hoje esse problema de falta de abastecimento atinge todos os bairros que são abastecidos pela Caema. E esse problema já perdura aí alguns anos e nunca foi apresentada uma solução. No mês passado, o governo do estado, em parceria com a Caema, autorizou a perfuração de dois poços no município. Porém, essa autorização foi no começo do mês de outubro. Aqui no escritório da Caema, em Pindaré-Mirim, de acordo com o coordenador, de acordo com o gestor do escritório aqui em Pindaré-Mirim, estão apenas esperando uma equipe que vem de Santa Inês para avaliar, fazer um levantamento do local onde esses dois poços serão perfurados. Mas isso até hoje não aconteceu. Há quase um mês, o escritório de Pindaré-Mirim espera os técnicos da Caema, em Santa Inês, aqui, 9, 10 quilômetros de distância, vir e fazer um estudo na área onde os poços serão perfurados. Mas isso até agora não aconteceu. Nós estivemos aqui para conversar com o pessoal aqui no escritório em Pindaré-Mirim, mas eles não estão autorizados a falar sobre o assunto. E agora, claro, nós vamos procurar a direção em Santa Inês para saber realmente por que esse estudo ainda não foi feito e o que está atrasando tanto a perfuração desses dois poços. Olha, gente, nós estamos agora exatamente em frente ao prédio do escritório regional da Caema, em Santa Inês. Depois de alguns minutos de espera, fomos informados que o diretor regional, José Alfredo Costa Santos, não se encontra no município, ele está em São Luís. E, mais uma vez, a nossa equipe ficou sem uma resposta exata do que está acontecendo. Mas nós voltaremos aqui ao escritório da Caema para saber exatamente por que esses dois poços, que foram prometidos para Pindaré-Mirim no começo do mês passado, que só estão esperando uma vistoria para saber quais os locais desses poços serão perfurados para tentar resolver a questão do abastecimento d'água em Pindaré-Mirim. Ainda não foi resolvida essa questão. Nós vamos voltar aqui para saber e você vai ficar informado. Obrigado. 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 Obrigado.